Oi, gente, voltei. Como já me apresentei na primeira aula, meu nome é Clarice. Agora a gente vai para a segunda parte da aula. E agora a gente vai falar para vocês nos quadrinhos e política, as charges no Brasil. A gente vai falar sobre o início do quadrinho no Brasil. A gente vai falar do estereótipo brasileiro, como a gente é retratado e como a gente se vê nessas histórias. A gente vai falar dos quadrinhos na ditadura. Lembra que a gente está falando aqui sobre artes políticas. A gente vai falar sobre os principais quadrinistas de hoje em dia, que provavelmente vocês já conhecem, e o que eles estão fazendo, o que eles falam. Depois a Maria vai apresentar para vocês o Prêmio Jabuti. Depois ela vai falar para vocês sobre a militância e engajamento através das webcomics. Ela vai apresentar para vocês algumas e o que são essas webcomics. E no final a gente vai mostrar para vocês umas outras possibilidades de quadrinho. Como que a gente pode inovar nos quadrinhos? Como que os quadrinhos aparecem por aí? A gente vai ter umas outras ideias aí sobre a estrutura do quadrinho em si que a gente está apresentando. Vamos começar então com os quadrinhos no Brasil. Como eu falei para vocês, gente, é muito parecido com a história dos quadrinhos que a Maria contou para vocês, como que eles evoluíram. Lembra que tinha aquele primeiro cara, o Rodolfo Toffer, que ele fez o Messier Jabot? Então, no Brasil a gente teve o Angelo Agostini, que ele tratava uma história também muito parecida com esse do Messier Jabot. Isso aqui a gente chamou de As Aventuras de Inhoquim, de 1869, que também conta a história de um caipira, vamos dizer assim, que quer se enturmar com a galerinha de São Paulo, que a nossa burguesia era Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse quadrinho, ele não deixa de ser político, essa história, ela não deixa de ser política justamente para retratar a realidade brasileira daquele momento, que era a burguesia e os trabalhadores do campo, que é retratado pelo caipira ali. E lembra que a Maria também falou para vocês que as primeiras histórias sequenciais, elas na verdade eram mais aproximadas de histórias ilustradas. Sabe quando você pega um livro de criança e aí tem lá, é, ah, porque o patinho foi e pulou no rio. Aí tem a imagem do patinho pulando no rio. É meio que era isso as nossas primeiras histórias em quadrinhos, eram histórias ilustradas, né? Se você tapar a imagem e só ler embaixo, e por causa das dúvidas, foi cumprimentando com delicadeza e oferecendo um pedaço de queijo Minas que traz bem guardadinho na bota e que pelo aroma parece queijo suíço. Você já entendeu que a graça, né? Era o caipirinha lá, eu já falei para vocês que se trata sobre uma história do homem do campo. É que ele é, na simplicidade dele, estava carregando um queijo de Minas na bota. Essa é a revista Tico Tico, também foi uma das primeiras revistas com a capa colorida. E ela foi voltada mais para o público infanto-juvenil do Brasil. De novo, lembra que eu falei para vocês que a primeira história no Brasil, que foi essa do Inhoquim, era muito parecida com aquela história do Monsieur Jabot? Então, o Brasil, ele... O início cultural do Brasil, né? Como um todo, cultural, assim, nas artes que estavam na mídia e que eram impressas e disseminadas, ele era muito... Ele copiava muito os modelos de fora, né? Essa, não sei se vocês conhecem, o Ziraldo, ele também foi um dos primeiros... Foi um dos primeiros bem disseminados, assim, além de ter sido a primeira revista totalmente colorida. Ele era publicado por uma editora, era um selo, O Cruzeiro, e ele chamava Só Pererê, essa primeira imagem, né? Que tem só o Saci Pererê. Quem não conhece o Saci Pererê, né, gente? Tinha um clássico aí da nossa... Da nossa cultura, folclore brasileiro. E já falei pra vocês, a ditadura militar, ele também foi... Censurado. Censurado, lembra? Falei pra vocês de quadrinhos que foram censurados? É porque, na verdade, nesse momento de ditadura que a gente viveu, os militares estavam um pouco preocupados com... Censurar tudo, né? Bora tirar isso tudo que tá aí. É... Trouxe... A gente trouxe a lista também pra lembrar a vocês que... Falei pra vocês já que o Tico-Tico também copia muito o estilo francês, o estilopreo. O Ziraldo, com a Turma do Pererê, ele escolhe ter uma narrativa, uma história sobre o Brasil. Não só sobre o cotidiano do Brasil, mas com personagens brasileiros, com a vida brasileira, e de um jeito brasileiro, sabe? Não era aquela estruturinha francesa, blá, blá, blá. Pode passar também, Maria. É... E aí, falando sobre o brasileiro, é muito importante a gente falar sobre como que essas histórias acabam retratando a gente e como que a gente acaba se lendo através dessas histórias. É... Aqui, nessa... Nessa capa aqui, a gente pode ver o Chico Bento. O Chico Bento, ele não é muito distante, por exemplo, do que era o Nhoquim, que é o caipira, né? É o... A pessoa que mora lá no interior, aí vive todo o pé rapado, né? Com a roupa toda furada, aí tem um dente só, ele é banguela, aí fala errado, não sabe ir ao shopping, essas coisas. É... Por que eu estou falando desse estereótipo? Porque muitas vezes a gente vê que não só nos quadrinhos, mas nas artes, é... Quando a gente vai tratar de cultura, de personagens, de causas sociais, a gente acaba caindo nos estereótipos, o que é estereótipo? É... Um lugar comum, um pensamento que todo mundo tem, sabe? Quando você pensa numa pessoa do interior, numa pessoa que vive na roça, você pensa uma coisa meio Chico Bento. Mas por que a gente pensa isso? Isso é meio... Meio ofensivo, sabe? Porque nem todo mundo que mora no interior é assim, vive de roupa rasgada, etc. A mesma coisa acontece com o Zé Carioca, por exemplo, que ele retrata o Carioca, né? Sendo aquele malandro, aquele vagabundo que só quer beber e samba e não sei o quê. E o Zé Carioca, se você olhar nessa imagem, ele está do lado da Carmen Miranda, que, assim... Você pensa na imagem da Carmen Miranda com aquelas bananas na cabeça, maçã, aquela salada de fruta, aquele saltão enorme, todo colorido, cheio de... de pulseira, cordão. Você conhece algum brasileiro que é assim, gente? Não, né? Porque, na verdade, era esse o estereótipo, era esse o lugar comum que as pessoas dos Estados Unidos, norte-americanas, tinham da gente. O Hollywood achava que a gente era assim, meio caribenho, meio andava com as bananas na cabeça, meio república das bananas, né? E... Na verdade, gente, acho que nem no Caribe as pessoas andam assim, né? Fala sério. Só que a gente pode fazer um uso mais interessante. Lembra que a Maria falou pra vocês do cartoon? Que é o tipo de desenho que a gente usa pra fazer os quadrinhos, né? Mas eles podem ser mais realistas e tal. Então, o cartoon, ele é exatamente isso. Ele é você exagerar. É você pegar um... Um olho, fazer um olho esbugalhado, fazer uma mão grande. O cartoon é basicamente isso. Nessa imagem que a gente tá vendo, nesse slide, eu trouxe três imagens pra vocês. A primeira, provavelmente vocês sabem quem é. Famosíssima. aí entre a galerinha. E a segunda, acredito que vocês também conheçam, é o Rick, do Rick e Morte. E a terceira é um personagem da Laerte, que a gente vai falar, uma quadrinista, a gente vai falar mais pra frente também. A primeira imagem é uma caricatura. Você vê que os olhos dela estão bem caídos, bem exagerados, a boca dela exagerada, ela tá com a cara de meio que nojo, assim, né? Na segunda imagem do Rick, a gente também tem um estereótipo, mas a gente não usa as características da pessoa. A gente usa o estereótipo num lugar comum, um senso comum do que é um cientista maluco. E na terceira imagem desse pirata, o próprio pirata, gente, é uma fantasia que a gente tem, o pirata mesmo. Pode passar pro próximo pra vocês verem mais com clareza essas comparações. Você vê, aqui eu botei a imagem da Billie Eilish, né? Que é a pessoa que tava sendo caricaturizada na imagem ali. E o Einstein, né? Que é o famosíssimo cientista maluco com essa linguinha de fora dele. Você vê que não precisa ser, não precisa ser ofensivo. Pode passar, Maria. Mas tem maneiras, assim, horríveis, né? De se usar esse senso comum. Por exemplo, a gente sabe que a gente vive, né? Até hoje, numa sociedade racista. Mas quando esses negros eram retratados, eles também eram retratados e até hoje podem ser retratados, gente. É muito importante a gente também olhar pros quadrinhos de hoje e perceber se eles estão sendo, tendo um bom uso aí, né? De personagem, de cultura e tal. Podem ser retratados muito mal. Eu botei aqui pra vocês um exemplo do Jeremias, o personagem também do Maurício de Souza, que nos anos 70 ele era retratado desse jeito aí. Qual que é o problema, né? Eu não sei se vocês conhecem o termo de blackface. Numa aula anterior sobre ativismo negro, as meninas já falaram sobre isso, que é um branco se caracterizando de negros. E essa primeira imagem do Jeremias, ela é muito parecida com esse blackface. Depois, né, com a evolução dele, você vai vendo que ele já vai ganhando um tom mais humanizado, né? Mais... Existe uma preocupação maior de fazer a boca, existe uma preocupação de dar uma expressão pra ele quanto pessoa mesmo, sabe? Eu também coloquei essa relação dessa primeira imagem do Jeremias com o curta da Disney de 1930, aí vocês percebam a diferença de tempo, né? 1930 e 1970, com essa imagem da Disney que eles... Esse curta, ele conta a história do Mickey chegando lá numa área africana, caiu uma tribo lá, e aí essas são as pessoas que faziam parte dessa tribo. Você vê que é basicamente animais, assim, né? Não tem personalidade, não tem diferenciação entre essas pessoas. E até a própria revista Tico-Tico que eu falei pra vocês, vejam essa capa delas, né? Essa capa da revista. Todos os personagens brancos são representados com características próprias. eles têm expressão, eles têm cabelos diferentes um do outro, enquanto os dois únicos personagens negros dessa revista são as mesmas pessoas. Assim, não tem... não tem diferenciação, é a mesma cara, o mesmo tom de preto, que é aquele preto bem celular, assim, sabe? Não é um tom de pele. Meio que tirando, né, o negro dessa condição humana. E lembra que eu falei do Chico Bento pra vocês? O Chico Bento, ele teve uma evolução também. O Chico Bento, ele melhorou de desenho, né? Apenas o desenho dele melhorou, que deram uma modernizada ali nos traços, você vê que o rostinho dele ficou mais redondinho, ele ficou mais baixinho, meio que pra combinar com o resto da turma. mas ele continua sendo o caipira que anda de pé no chão, que é banguela, né? Exatamente isso. Inclusive, gente, vou dar só uma recomendação rapidinho aqui. Lançou uma graphic novel sobre o Chico Bento e se vocês pegarem pra ler, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês podem perceber que tem um tom muito diferente desse Chico Bento. E o jeito que ele é retratado é muito diferente, sabe? Não é esse o Chico Bento que a gente tá vendo. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, pode passar, Maria. Aí, só pra falar, gente, da nossa identidade, como que a gente é retratado. Além, né, da nossa cultura, da nossa gente, a gente também tem que falar da nossa história. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os quadrinhos na ditadura do Brasil. A gente vai falar primeiro sobre revistas. Aqui a gente tem a capa da revista Pasquim. Trouxe pra vocês também o título, o que significa o título dessa revista, Pasquim. O que significa texto satírico colado em local público, Pasquimada. Que era bem a intenção da revista, né? Ser uma propaganda contra a ditadura. Um jornal ou folheto calunioso, Pasquimada. Aqui nessa capa, a gente tem meio que uma convocação pra direta já, que eu falei pra vocês da questão do Enem. Convocação da direta já e um militar com medo do que que seria essa convocação, o que que seria essa direta já, né? Meio socorro, um subversivo. Outra revista que a gente tem também é a Pif Paf. E quem era responsável por essa charge é o famosíssimo Milor Fernandes, que era quem encabeçava essa revista Pif Paf. Além dele, tinha o Ziraldo também, que a gente já viu, da turma do Pererê, e o Jaguar, né? Que a gente vai ver mais pra frente, porque ele ainda faz esses quadrinhos mais atuais sobre o governo. Essa revista, gente, ela era um pouco mais peculiar do que a outra, porque você vê que a capa dela tem uma preocupação maior com o desenho em si, né? Ela é mais colorida, ela tem uma textura, ela tem um gráfico ali, parece uma carta de baralho e tal. E ela também tinha um apelo muito popular. O objetivo dessa revista era ser contra o sistema educacional que o governo militar propunha, que era aquela coisa bem... Você senta lá todo mundo um atrás do outro, aprende lá A, B, C, D, o português é a norma culta, aí a matemática, não, não, não. E, na verdade, né, hoje a gente pode dizer que a educação, né, vocês estão aprendendo, estudando, a gente não pode ficar só nessa de conteúdos da escola, vocês precisam levar tudo que vocês estão aprendendo aqui para a vida de vocês. Então, essa revista, ela falava não só, ela tentava, ela propunha uma educação mais nesse sentido, mais da realidade. Ela falava sobre bebidas, sobre festas, sobre situações cotidianas, sobre sexo também, coisa que os militares não gostavam muito, né, que se falasse, e aí vinha censura, etc, etc. Pode passar, Maria. Eu acho que agora te dá. Então, vamos falar dos principais, né, quadrinistas desse, da ditadura. Primeiramente, o Renfio, já mostrei para vocês, aquela questão do Enem que tinha, era um quadrinho dele, e ele tem essa frase que ele fala, o verdadeiro humor dá um soco no fígado de quem oprime. Ele tinha um humor bem cirúrgico, ele era cirúrgico, entendeu? E só uma curiosidade sobre ele, é que o irmão dele foi exilado, o Betinho, e, inclusive, ele ter sido exilado, inspirou a música O Bêbado e o Equilibrista, não sei, Ah, Equilibrista, não sei se vocês conhecem, mas dá para a gente ouvir um pedacinho. O meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio com tanta gente que partiu num rabo de foguete chora a nossa pátria a mãe gentil Choram Marias e Clarices do solo do Brasil Eu que fui homenageada também, para quem não sabe, a Clarice, não mentira, não sou eu, mas a música é justamente sobre pessoas exiladas, sobre Marias, mães que procuram seus filhos que sumiram de repente, enfim, então só essa curiosidade para vocês que o irmão dele está aí na música da Elis Regina, a mãe de vocês provavelmente conhece essa música, gente, pode passar. Essa é uma charge dele, Queremos o Poder, que fala sobre a Direta Já, que a gente já falou dela, importantíssima, e ele falando, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem, eu posso. O que ele está fazendo? Ele está conjugando o verbo poder, que é um verbo, mas se você falar ou poder, ele vira um substantivo, então poder, ou poder do povo, das pessoas. Essa é uma personagem super famosa dele também, a Graúna, até hoje, o Refio já faleceu, mas até hoje as pessoas reproduzem muito essa personagem dele, pode passar. Essa é a Cissa, ela também é, não é muito falada, mas eu me preocupei, assim, a gente está se preocupando em mostrar para vocês pessoas incomuns, assim, de se falar, né? Porque quando você procura lá no Google, ah, quadrinistas famosos, vai aparecer só Laerte, assim, o resto, tudo homem. E eu trouxe para vocês a Cissa, que é, ela, ela faz poesia, e ela é muito ligada a contos infantis. O personagem dela é um pato, pode passar, Maria. Qual, gente, só para vocês pensarem, qual tipo de história vocês conhecem que os personagens são animais, né? Fábula, fábula, aquelas de criança, sabe, tem uma moral na história. Então, só para trazer esse ponto para vocês, é importante a gente conhecer, lembra que eu falei para vocês o que é importante a gente ver para analisar uma charge? É importante a gente conhecer os autores também, para a gente saber qual é essa linguagem dele. Aqui, no caso, a Cissa está acostumada a trabalhar com criança e ela escolhe uma linguagem mais simples, né, para poder fazer as tirinhas dela. Esse personagem, empato dela, ela fez durante a ditadura, ela faz, ainda faz, né, aqui nessa tirinha ela faz uma crítica atual ao governo, que tem várias pessoas lá mandando, mas ninguém governa. E ela relançou, né, todas as tirinhas antigas dela da ditadura nesse livro chamado Pagando o Pato, né, também está o trocadilho aí, de 2009. Pode passar, Maria. E o Jaguar, lembra que eu falei para vocês da revista Pif Paf? Ele está até hoje aí, né, produziu bastante, mas o período dele foi mais, é, é, dele, a Dalaerte, né, foi mais pós-ditadura, assim. Pode passar. Ah, não, peraí, deixa no Jaguar. É, só para eu falar para vocês, gente, que é importante a gente conhecer os autores, mas é importante também a gente olhar para esses autores, você vê que o Jaguar, onde que ele está? Ele está num bar, né, está bebendo a cervejinha dele, então você já tem uma ideia, mais ou menos, de como que é o humor dele, sabe, através dessas leituras que a gente faz da própria pessoa, a gente consegue entender a arte dela, o conteúdo dela, as histórias dela. Pode passar agora, agora pode passar. É, essa é uma charge dele para a Frente Brasil, que o cara está acorrentado, né, no precipício com a bandeira do Brasil, e ali está escrito aquela corrente para frente. Para quem não sabe, teve uma musiquinha muito famosa na Copa que o Brasil venceu, que era para frente, Brasil, vamos juntos, não sei o que, para frente, Brasil, salve a seleção. Então, era meio que uma música de vitória, né, do Brasil. E aí ele fez essa piada com para frente Brasil, para frente o precipício, né, só se for. Pode passar. A Laerte. A Laerte é uma pessoinha que a gente vai falar de novo dela, mais para frente, gravem esse rostinho, que é muito importante, a Laerte, ela é responsável por, sei lá, uma porcentagem muito grande de conteúdo de quadrinhos e charges críticas do nosso país. Então, ela tem um peso gigante, assim. O Instagram dela está aí, Laerte genial, para quem quiser seguir, eu indico quem sigam, porque é cada facada que eu vou te contar. Pode passar. E como eu falei para vocês, o que ela pegou mais foi a época pós, né, ditadura, quando as pessoas já estavam voltando a começar a escolher presidente e tal. E aí, ó, essa imagem, essa charge é um militar, né, falando, repitam comigo, vivemos em uma democracia. O que ela quer dizer com isso? A gente saiu, né, da ditadura, mas a gente está meio que vivendo a ilusão, né, até hoje em dia, vamos dizer assim, já que é um fantasma aí para a gente. Pode passar. Como eu disse, é um fantasma para a gente até hoje. Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês que é esse tema da ditadura, a gente fala dele até hoje. E aqui eu trouxe para vocês o Latuf, a gente vai falar mais para frente dele, como, que não sei se vocês conhecem, mas ele é bem atual também. E a gente pode ver três tirinhas dele justamente criticando a ditadura, né, aqui um militar já idoso, quando ele vai tirar a farda, cai vários cadáveres, né, e no segundo aqui da anistia, o militar de, carregando dois, dois crânios na, na bolsinha dele, de pijaminha, tranquilo, protegido ali pela anistia, nada aconteceu. E, e aqui era essa última, que é a mais genial, torturadores lá e cá. Aí na Argentina, como eu falei para vocês, a maioria dos países aqui da América do Sul teve governo de ditadura e a Argentina fez o que? Prendeu, né, os torturadores de lá. O Brasil, eles estão aí, sendo até exaltados, né, o brilhante Ustra aí. E vamos então falar desses quadrinistas hoje em dia. O primeiro que eu vou falar para vocês é o Angeli, ele, ó, falei para vocês, prestar atenção na foto, nas pessoas, olha para ele, né, essa jaquetinha de couro, o que? É o tio do rock, né, nosso tio do rock aí, grisalho, sorriso maroto, e, aqui do lado tem uma imagem, uma charge dele, que está escrito, os arquivos que choram, choram o que? Sangue. Os desenhos dele vão ser mais agressivos, né, vão ser mais sangrentos. A Laerte, falei para vocês que a gente ia falar mais dela, Laerte, Laerte Minotaura, que eu passei o primeiro Instagram para vocês, mas ela tem outra conta que se chama Laerte Minotaura, é de um projeto dela, a Laerte, gente, para quem não sabe, ela é uma mulher trans, e ela fala que só dela ser transgênero já é político, né, não é só o quadrinho dela que é político e critica o governo, mas a pura existência dela já é política. Política por quê, gente, porque ela está indo contra e contestando justamente os padrões, né, as normas que a sociedade diz que é, que tem que ser assim, né, o Minotauro, se você pensar, é justamente esse meio homem, meio touro, né, meio monstro, assim, e ela gosta de fazer essas histórias que tem esses dois lados, né, ela foi responsável por um, foi a autora do Piratas no Tietê, não sei se vocês conhecem, mas provavelmente devem ter visto conteúdos na internet também, e esse Piratas no Tietê, ele criticava a vida urbana de São Paulo, que era bem hostil, assim, meio pós-ditadura, né, aqui nessa imagem, só pra reforçar, gente, falei pra vocês que ela retratava a vida hostil, né, a violência de São Paulo, e você pode ver que na imagem, ela, a imagem é super lotada de informação, né, tem muita pedra, planta crescendo, sujeira, e os próprios personagens, lembra que eu falei pra você, pra vocês, do estereótipo, né, da fantasia, ela pegou o estereótipo de pirata pra usar como uma metáfora pra violência, porque a gente entende o pirata como um sinônimo de violência, pirata significa ladrão, logo, violência. Mas, além disso, gente, ela também retrata, né, outros assuntos mais atuais, ela tá falando sobre as condições de emprego, né, quando a pessoa, as pessoas acham que a gente tem que ser agradecido por ter um emprego, por alguém ter te dado emprego e moradia, né, tipo uma empregada doméstica, tem emprego e tem um quarto, ela tá criticando justamente as condições trabalhistas, né, da... da nossa sociedade brasileira. Pode passar, Maria. Nesse outro, como eu falei pra vocês, ela tá fazendo, é... botando ela, né, é literalmente ela ali, pessoalmente, uma questão dela, é... sobre ser transgênero, que ela, lembra, eu falei pra vocês que ela falou que é político. Aqui ela tá contestando uma pessoa que fala pra ela que ela nunca vai ser mulher de verdade, sendo que ela tá se maquiando, e o que que a gente fala, né, pras mulheres? Que mulher tem que se maquiar, porque é coisa de mulher se maquiar, então, se ela tá se maquiando e vem uma pessoa e fala pra ela que ela não é mulher, então, fica aquela... Pã! E agora, né? Aí ela fala, ué, gente, né? E agora? o André D'Amer, né, esse próximo quadrinista que eu tô mostrando pra vocês, que... que ele tem uma pegada mais minimalista, né? Você vê que ele não tem... A imagem pessoal dele não é tão agressiva, ele é mais simples, assim, e os quadrinhos dele também, né? Tem poucos personagens, não tem muito cenário, é só um bloco de cor, e ele também faz essas críticas atuais, né? Aqui o cara falando tudo bem? Tudo? Acho que você deveria se informar melhor, né? Porque tá nada bem, né, gente? E eu falei pra vocês, né? Do Carlos Latuf, que faz muitas críticas ao militarismo e tal, e ele também faz críticas ao nosso governo. Esse é o rostinho dele, e ele fazendo o Instagram dele é carloslatuf, pra quem quiser, eu acho os quadrinhos dele geniais, assim, e essa imagem que ele fez o nosso presidente fazendo piada, né, do... da Covid e tal. Oi, tudo bom? Meu nome é Maria, a gente se conheceu um pouquinho na primeira aula. A Clarice deu um panorama geral um pouquinho sobre a questão dos quadrinhos no Brasil nessa segunda aula. Ela apresentou alguns nomes importantes do quadrinho nacional, e agora que ela apresentou alguns nomes muito importantes, a gente vai conhecer alguns outros projetos também do quadrinho nacional que possibilita que a gente tenha outros rostos mais novos nas artes do quadrinho do Brasil. Vocês conhecem o Prêmio Jabuti de Literatura? O Prêmio Jabuti de Literatura, ele é um prêmio que ele é concedido pela Câmara Brasileira do livro. Ele foi criado lá em 1958, há muito tempo atrás. Olha, vamos refletir, 1958, galera. Muito tempo atrás. E ele é um prêmio que lhe é dado para autores, editores, ilustradores, ilustradores gráficos, livreiros, que mais se destacam em cada nicho, a cada ano no Brasil. É o maior prêmio literário do país. Lembra que a gente viu que o quadrinho ele chegou a ser muito desvalorizado? Ele não era visto nem como arte, nem como literatura. Ele não era visto enquanto uma ferramenta educacional válida. Mas essa categoria do Prêmio Jabuti de Quadrinhos, ele foi criado, tardiamente, mas ele foi criado. Ele foi criado em 2017 só. E ele só aconteceu devido a um abaixo-assinado que foi criado por um quadrinista chamado Wagner William, por um quadrinho chamado Ramon Vitral. E o Érico Assis teve apoio da Laerte, diversos outros grandes quadrinistas do país. E esse abaixo-assinado permitiu com que fosse criada essa categoria específica para os quadrinhos do Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios de literatura do país. Aí o primeiro ganhador do Prêmio Jabuti foi o ilustrador e autor de Dalt Jr. Ele fez o livro Caçanha do Pará. Ele é uma espécie de graphic novel, e esse graphic novel conta um pouco da história de um garoto que vivia na periferia de Belém, o nome dele era Castanha, e ele tem um corpo de menino e a cabeça de urubu, e ele vive entre as barracas da feira, e critica-se a realidade social e racial de Belém, e tal. e esse é o Instagram do artista, caso vocês queiram dar uma conferidinha, aí está a fotinho dele com o livro. O segundo vencedor, que foi o de 2018, o ilustrador e autor Marcelo de Salete, já foi apresentado pelas meninas que trataram da questão racial no Brasil. A Gabi falou um pouquinho para vocês sobre esse livro, Angola Janga, do Marcelo de Salete, ganhador do Prêmio de 2018, e o livro ele conta um pouco, ele se passa em Angola Janga. Janga significa pequena, então seria pequena Angola, e pequena Angola era o nome dado pelos habitantes do Quilombo dos Palmares para a comunidade de refúgio, criada por zumbi, todo mundo sabe, e assim, a gente consegue fazer uma analogia aqui, como que o Marcelo de Salete criou essa história. É uma história que, apesar de contar, narrar, um fato histórico que é existente do Quilombo dos Palmares, uma coisa que existiu realmente, ele faz isso com um background que ele traz uma história ficcional, ele traz um romance por trás da história, que vai também servir enquanto entretenimento, e não só enquanto conhecimento histórico. Esse aí é o Instagram também do Marcelo de Salete, caso vocês queiram dar alguma conferida do trabalho dele. E o vencedor do Prêmio Jabuti de 2019, que foi o livro Jeremias Pelé, do autor Rafael Carlson, e do lançador Jefferson Costa. Eles dois, dois homens negros, fizeram essa repaginada na história do Jeremias, do Jeremias, que a gente já viu, a Clarice, ela comentou um pouquinho com a gente, ela falou sobre aquela questão da blackface, da evolução do personagem, até que, sim, com o Rafael Carlson e o Jefferson Costa, dois homens negros, eles repaginaram a história de Jeremias Pelé, tiraram toda essa questão da blackface, do estereótipo negativo do negro, então eles criaram esse Jeremias Pelé, e esse livro tem um prefécio escrito pelo, aqui do lado, nós temos um camaradinho que eu acho que a gente conhece, as meninas do movimento negro também falaram um pouco dele, que é o Emicida, e é interessante a gente refletir da seguinte forma, tem uma frase muito interessante que é não vai ter sobre nós sem nós, a gente vê um personagem negro que foi criado por Maurício de Souza, um homem branco, agora sendo retratado assim, de forma justa, de forma não pejorativa por dois homens negros, sabe, então é muito importante que a gente tenha participação das causas, e aqui em Jeremias Pelé se aborda muito sobre quando foi que ele se percebeu o Encontro Menino Negro, e como é um graphic novice, a gente viu que graphic novice trata de uma forma temática mais profunda, então trata muito bem sobre o racismo e tudo isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quadrinho e a militância no ambiente virtual, as chamadas webcomics, aqui eu escrevi que o uso das plataformas é um facilitador e divulgador de experiências e manifestações políticas, é uma veiculação importante da arte, e é essa veiculação pensada para atingir o público jovem e para engajá-lo em questões políticas e sociais. A gente vem passando no Brasil por uma despolitização muito grande sobre o povo se afastar da política, principalmente a juventude se afastar da política, e o que é melhor para que tenha um engajamento melhor do que trazer esse engajamento através das webcomics, dos quadrinhos virtuais, para as redes sociais, para esse ambiente virtual, que é um ambiente que a gente conhece muito bem, a gente que é jovem, a gente sabe muito bem desse ambiente, então a gente tem dois exemplos, a gente tem a Elô D'Angelo, que é o Instagram dela, Elô D'Angelo Arte, que faz isso muito bem, ela trata muito sobre política de uma forma descontraída, de uma forma leve, aqui nesse quadrinho a gente pode ver que tem um pai com um filho, uma placa virando para a esquerda e o pai falando não olha filho, a doutrinação está em toda parte, ou seja, a esquerda, né, não podemos ir para a esquerda, e embaixo temos uma tirinhas, a gente enquanto alunos da UFJF, eu e Clarice, o Matirinhas ele é um ex-aluno da UFJF e ele produz muitas charges, sacadas muito inteligentes, todas webcomics, né, aqui temos uma que está escrito um policial parando o presidente do nosso país, né, o Bolsonaro, escrito multado e capaz de dirigir um país, e também está o Instagram do Matirinhas para caso vocês queiram dar uma conferida no trabalho dele. Aqui a gente vai ver um pouquinho melhor sobre o trabalho da Elodângelo, a Elodângelo, ela tem uma série, ela produz uma série, são vários, né, chamada Isolamento, que é uma série que critica e expõe um pouco da nossa realidade da pandemia. As séries Isolamento são diversas sacadas juntas, assim, e cada sacada tem a sua história. Aqui é um recorte de um trecho de uma série do Isolamento, narrando um pouco dessa loucura que é a pandemia, como que está afetando também, né, a nossa cabeça. Um quadrinho que ela critica muito a questão da meritocracia, a gente conhece, né, meritocracia. Aqui tem dois gatos, um gato de rua e um gato com dono. O gato de rua pergunta, você que tem dono, tem garantia de comida, teto, cuidado de saúde, afeto, mas e os gatos que moram na rua, não tem nada disso. Você entende o que isso significa? E o gato que tem dono responde, lógico, eles têm que se esforçar mais para alguém adotar eles. Então, essa questão da meritocracia que realmente cogita a possibilidade de que todos temos oportunidades iguais e que basta o esforço para que as pessoas consigam aquilo que elas precisam, né. Aqui temos alguns exemplos do Matirinhas perguntando, devemos sempre ouvir o outro lado? O local se não aconteceu, a evolução é só uma teoria, a terra plana, terra plana, né, gente, se a terra fosse plana me jogava da borda dela, né, e o tratamento precoce funciona. Então, a resposta para a pergunta, devemos sempre ouvir o outro lado? Não, nem sempre, porque às vezes o outro lado está falando uma grande de uma barboseira. E esse outro aqui está falando sobre vacinas salvam vidas, todas elas. E sim, lembrar que a gente não pode ser sommelier de vacina, né, gente? Todas as vacinas salvam vidas e a gente precisa se vacinar. Aqui a gente tem um pouquinho de outros exemplos sobre a militância no ambiente virtual. Eu mostrei a Elodângelo e o Matirinhas que abordam muito a questão da política direta, né? A política institucional, direita, esquerda, e não tem só essas críticas que envolvem fazer política direta. Tem também algumas reflexões que levam a pautas sociais e urgentes, muito importantes, tipo, questão racial, questão da comunidade LGBT, e não deixam de ser políticas. As causas sociais também são políticas. Alguns exemplos que eu trouxe aqui foi o Leandro Assis e a Triscila de Oliveira, que tem duas séries que eu vou mostrar mais pra frente, que é o Os Santos e Confinada. Aí está o Instagram, tanto do Leandro Assis quanto da 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 Triscila. Então, embaixo também temos a Luísa de Souza, que é a ilustra Lu, que ela tem uma série chamada, um livro chamado Arlindo, a gente vai ver também mais pra frente, que é uma história muito legal. agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre, sobre, especificamente, a série do Leandro Assis e da Triscila de Oliveira. Está um pouco pequena, não dá pra enxergar muito bem aqui, mas aqui está narrando algumas empregadas domésticas, que chega pra patroa delas e fala, é o vírus, a questão do Covid, a gente precisa fazer quarentena, as nossas famílias, a gente precisa ficar com as nossas famílias, o vírus está pegando. E a patroa falou, não é, mas aqui em casa eu também preciso de ajuda. E aqui do lado, o Is Santos, uma outra série deles dois, uma parceria do Leandro e da Triscila, que mostra um casal de velhos, brancos e ricos, julgando, olhando pra pessoas na internet, pessoas negras, falando, nossa, fulana está gorda, ai, fulana está se expondo, nossa, fulana está com um namorado, olha a cara de bandido, um homem negro sempre com cara de bandido, não é mesmo? E aqui a gente tem um pouquinho sobre a Ilustra Lu, que criou esse livro Arlindo, que fala sobre um menino, que tem uma vida normal, só que ele gosta de um outro menino. Então a gente vê muitos casos, como Luluzinho e Bolinha, Mônica e Cebolinha, que tem esse afeto muito bonito entre crianças, porque é normal, né, um menino e uma menina, só que a gente demoniza uma coisa que também é normal, que é a afetividade entre dois meninos. e a gente pode fazer uma analogia do Arlindo com o filme Luca, da Disney. Eu não sei se tem muitos fãs da Disney aqui, muitos Disney fans, mas esse recente filme lançado pela Disney conta de dois meninos, que apesar do autor do filme não falar com todas as letras que é realmente uma questão afetiva entre dois meninos, isso pode ter essa interpretação, e se não for, também não tem problema, e se for também não tem problema. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre outras possibilidades para os quadrinhos. A interdisciplinaridade contra as plataformas artísticas. O que é a interdisciplinaridade? É o quadrinho se ligar também com outros tipos de plataformas artísticas. Então a gente tem um exemplo do Bolívia 3, Confederation Next. O meu Martins Sastre, que é esse carinha aí com a mãozinha assim, ele faz, ele é um videoartista, ele trabalha com videoarte, e ele, em Bolívia 3, ele faz uma mescla muito interessante de live action, com também animação, e traz muitos elementos do quadrinho para esse filme, sabe? E ele já expôs em diversos museus, diversas galerias, exposições grandes de artes, que teve o Martins Sastre. E falando em quadrinhos ocupando museus e exposições, a gente tem um artista chamado Rafael Sica, a gente já viu um pouquinho no início da primeira aula sobre o Rafael Sica. O Rafael Sica, ele tem exposições, trabalha em museus também com videoarte. Aqui eu vou passar um trechinho. observa aqui, que tem uma casa no meio da exposição, que você explicasse um pouco, que é bem usitado, né? Isso. Essa casa nasceu a partir de uma própria ideia de um desenho do Rafael Sica, ele tinha feito um personagem sentado na frente de uma casa de madeira, e a gente estava fazendo o desenho da exposição, pensando a maneira de expor esses trabalhos dele, e aí a gente falou, cara, se a gente criasse uma casa dentro da exposição e colocasse uma série dos seus quadrinhos dentro dessa casa. A ideia de imediato encantou a todos nós, ele também, e a gente resolveu dentro dessa casa colocar a série de quadrinhos mais famosa dele, que é a série O Ordinário, que aí também dá o nome à exposição, O Ordinário Rafael Sica. São tiras de quadrinhos, quase na totalidade, sem nenhuma palavra. Foi a partir dessa série que ele começou esse desafio de fazer quadrinhos sem palavras, e o que as pessoas vão ver aqui dentro é isso. Então, digamos, o trabalho mais famoso do Sica. Então, galera, a gente pode ver um pouquinho desse trechinho bem curtinho do vídeo, se vocês quiserem, vocês podem assistir depois. Falar um pouco sobre essa exposição, sobre O Ordinário, que é esse mais famoso dos quadrinhos do Rafael Sica, a gente já mostrou que ele não trabalha muito com palavras, são só as ilustrações dele bem mais gráficas, trabalha essa questão da casa, e a gente pode ver que os quadrinhos podem também serem mordurados, ou eles podem virar, realmente fazer parte de uma exposição, trabalhar com a mordura, a questão realmente de estar no museu, o quadrinho também faz parte do museu, ele também é arte. E para finalizar, trazer isso para a prática, a gente queria propor uma atividade para vocês, porque toda aula a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, e a gente colocar em prática a leitura desmontada. É uma proposta de produção de uma arte sequencial, uma tirinha, uma charge, a gente aprendeu, uma charge, que é a crítica atual, que critica algum ponto da pandemia, seja o confinamento, a política pública, aglomerações, o luto. Então, você vai primeiro de tudo, vocês vão escrever um texto, antes de produzir o tirinho, vocês vão escrever um texto explicando as reflexões. Qual que é a história que você quer contar? é sobre um ponto social, é sobre interações pessoais, é alguma memória afetiva? Quais são os elementos escolhidos para contribuir para a sua história? Tem algum elemento que você deixaria de lado para contar essa história? Como que você contaria essas histórias nas suas palavras? E depois, você vai produzir uma arte sequencial. Não necessariamente é com desenho, pode ser usada a fotografia, pode ser usada a colagem, pode ser usada a webcomics, que são as artes feitas virtualmente, então pode ser explorado todo esse campo. A nossa aula termina por aqui, galera. O nosso curso termina por aqui. Essa foi a última aula, a última aula da aula 4, a última aula do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido leve, que essa aula sobre política e arte tenha servido para abrir a cabeça de vocês, tanto a questão da negritude, tanto a questão do picho, a questão das HQs. Espero que vocês tenham gostado bastante desse curso. e é isso. Até a próxima.